Três minutinhos para uma hora da tarde, dá tempo de convocarmos a Bianca de Doni, direto de Sorocaba, para que ela nos traga informações das prisões que a polícia fez em Sarapuí. Bandidos armados até os dentes, com muita máquina de fazer de funto, hein, Bianca? É, Rodrigo, dois homens presos em flagrante, armados, com muitas drogas em Sarapuí. Na verdade, é uma operação da polícia civil em repressão ao narcotráfico e também ao crime organizado. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em vários locais, 19 pessoas já estavam sendo investigadas. A polícia chegou a esses nomes através de diligências preliminares, onde já foi possível identificar os membros da quadrilha e o que cada um fazia, qual que era a função deles dentro dessa organização e também os locais onde estavam as drogas. Essas investigações iniciaram a partir da apreensão de um celular de um dos membros da organização, sendo que com autorização judicial foi possível localizar conteúdo relevante, como vídeos dos suspeitos manipulando drogas, conversas explícitas sobre o comércio ilegal do tráfico de drogas, além de fotos das viaturas policiais em patrulhamento, deixando claro que as ações eram monitoradas pelos investigados. Rodrigo.